O pessoal do DENIT, junto com a empresa terceirizada, está trabalhando. Hoje já liberou o trânsito aqui na BR-364. Eles fizeram um serviço para conter a erosão. Então, fizeram ali, colocaram todo o trabalho de rachão e para conter realmente a erosão. Até que se foi para aguentar o tempo de se fazer aqui a via de acesso. Essa via de acesso é uma via que será feita aqui na Avenida 7 Setembro, que vai ligar o centro ao bairro Preto, Brasilândia, que é ali do outro lado. Vai ser colocado as adueras, que vai ser feita uma ponte. Então, um pouco delas já chegou, já está ali próximo do local. E o maquinário também já está fazendo a parte de limpeza. Então, esse acesso vai ser definitivo para a nossa cidade. Mas eles vão fazer esse acesso para depois voltar na BR e refazer o serviço lá, que é a troca do tubo. Nosso trânsito aqui de veículos, o tráfego de veículos aqui é muito grande, cargas de transporte. Então, a gente precisa desse acesso. Então, a equipe está trabalhando. Hoje eu estive lá. O topofre deve estar chegando essa semana para já iniciar o aterro. Ali vai ter que ser feito um aterro para essas aduelas. Então, eu acredito que aí, seguindo o prazo que eles falaram de 60 dias, essa obra, essa via aqui, vai estar pronta. E como que vai funcionar essas laterais que estão sendo abertas? Ela vai ficar definitiva para a cidade. Então, a gente vai ter esse acesso, como é a 7 de setembro, tanto aqui como no bairro lá na Brasilândia, ali, bairro Preto, vai ser esse acesso direto pela essa via lateral, que segue a Avenida 7 de setembro. A Avenida 8 de setembro.